E mais uma vez, eu disse, mais uma vez, a comunidade de TES surpreende a todos com o anúncio de mais um mod fantástico para Skyrim. E dessa vez, esse mod é um remake, mas não um remake qualquer. Ele é um remake para ampliar e melhorar as experiências de todos com o próprio Skyrim. Salve, caçadores! Hoje nós iremos ver um mod que pretende ampliar a main quest de Skyrim. Mas antes, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Como eu sempre digo, gente, cada like e cada inscrito fazem muita diferença. A gente sabe que o YouTube não é mais o mesmo, então eu preciso da ajuda de vocês. Vamos tentar bater essa meta de um cada inscrito ainda esse ano? Compartilhe com amigos e, claro, na descrição tem um padrinho para quem quiser estar ajudando o canal. Mas vamos falar do mod. Skyrim Extended Cut. Esse é o nome do mod que abalou a comunidade de TES dos últimos dias. Pelo menos nos fóruns internacionais eu tenho visto muito hype sobre esse mod. E eu mesmo fiquei muito animado. Eu amo Skyrim, eu sei que vocês amam Skyrim também, mas a gente não passa o pano, não é? Sabemos que Skyrim tem diversos e diversos furos de roteiro. Ou vai me dizer que você nunca se frustou quando a Delphine lá, aquela pessoa maravilhosa que todo mundo ama, resolve que ela é a líder dos Blades e que ela tem poder para decidir se o Dragonborn pode ou não entrar nos Blades. Tipo... Que? Minha filha, se manca, se coloque no seu lugar, eu sou o Dragonborn, me respeita? Respeita a minha história? Ou então quando a gente resolve se infiltrar numa embaixada a Talmor e depois toda aquela quest não tem consequência nenhuma para o final da história. Nem para os personagens das quests, nem quests futuras, enfim. Ou então quando a gente entra na escola de magia e bruxaria de Winterhold com o nível 0 de magia e mesmo assim consegue virar o diretor da escola, mano. Tipo, como assim? Por que? Por que aí, Bethesda? Por que? Sim, meus amigos, essas coisas deixam qualquer fã de Skyrim muito bolados. Mas aparentemente uma luz se acendeu, novamente, claro, vindo da comunidade, né? O mod Skyrim Extended Cut foi anunciado com um trailer que traz bastante promessa para nós, que queremos mais conteúdo lore-friendly no nosso joguinho, né? O trailer deles, eu vou deixar passar aí na tela para vocês umas cenas e algumas que eu for citando aqui eu vou passar também. Ele promete certas coisas e eu vou comentar sobre algumas delas aqui para vocês. Uma das primeiras coisas que aparecem no trailer é que nós teremos novas escolhas e novos desafios. Dito isto, eu queria falar que provavelmente a parte das escolhas se refere àquelas opções de diálogos que a gente recebe nas missões, que no fim, em sua maioria, não mudam nada, né gente? Isso é em Skyrim, isso é em Fallout, menos o New Vegas. Então assim, a gente tem aquelas escolhas, aquela listinha, ah, você fala isso, você fala aquilo, você fala aquilo outro. E no final você seleciona só o mudo diálogo e tem a mesma consequência, né? Já que a gente está nesse assunto, eu vou falar sobre o Paturnax. Pois até hoje, gente, muita gente não aceita que ou você mata o Paturnax ou você entra nos Blades. E os devs desse mod já se pronunciaram que vão mexer nessa parte da história sim, e eu vou falar mais sobre isso na frente. Mas basicamente, eles vão deixar a história mais acreditável. Eu não sei se vai ter uma opção de você unir o útil ao agradável, provavelmente sim, né? Eu acredito que sim, que esse é o sonho de todo mundo. De tipo assim, Delphine, se coloque no seu lugar, eu sou dos Blades sim. E Paturnax, eu sou teu amigo, sabe? Não que você tenha que escolher entre um ou outro, provavelmente eles vão mexer nisso. Mas o que eles deram a entender é que eles vão mexer pra deixar mais consistente essa parte da história. Eu acredito que vai ter essa terceira opção aí, mas pode ser que não, né gente? Já na parte dos desafios, no trailer eles mostram a cena do Dragonborn abrindo o Elder Scrolls, e depois eles mostram o Hermos Mora. Talvez a gente tenha algum plot dele relacionado ao Elder Scrolls, talvez ele queira o Elder Scrolls pra ele, a gente não sabe. Vai ser bem interessante, eu não sei mais ou menos o que eles estão planejando aí, mas as imagens que ele mostra no trailer, que vem em seguida dos textos, aliás, que vem depois dos textos, tem muito a ver uma coisa com a outra, entendeu? Eles já estão ali, tanto que eu vou falar mais na frente sobre coisas que eles falaram no Reddit, e uma coisa realmente tem a ver com a outra. Então, como eles falaram de desafios e eles mostraram o Hermos Mora, talvez eles aumentem a participação do Hermos Mora na história principal de Skyrim. Temos também a parte que eles dizem, que traduzido seria mais ou menos, histórias reescritas, né? E sobre essa parte, eles dizem que irão mexer bastante no terceiro ato da campanha principal, que é na parte que a gente invade o consulado Talmor, que a gente tem a parte dos Blades e da Delphine. Então, assim, provavelmente a gente vai ver muita mudança nessa parte, eu quero realmente que seja bem diferente, porque misericórdia. Não que eles vão fazer uma coisa diferente na história, tipo, eles não vão tirar a parte dos Talmós, eles não vão tirar a parte dos Blades, eles vão mexer pra ficar mais acreditável, pra ficar uma história mais consistente. Em seguida, a gente pode ver o anúncio de que teremos desenvolvimento de amizades e de romances durante a campanha, coisa que a gente realmente não tem no game, né? A gente tem zero desenvolvimento de personagem. A gente sabe que existem personagens muito queridos em Skyrim, mas a maior parte deles a gente tem apego pela ajuda que eles nos deram durante a gameplay, mas não por desenvolvimento de personagem. A gente não sabe o passado deles, a gente não sabe o que eles pensam. Como eu dei um exemplo no outro vídeo, tipo a Lídia, ela tem algum lado da guerra? Ela é imperial? Ela é Stormcloak? Ela tem algum lado realmente? Ela pensa alguma coisa sobre a guerra civil? A gente não tem esses detalhes, entendeu? Que são coisas que incrementam na personalidade dos personagens. No final, a Lídia, ela é só um follower mesmo, é só um boneco ali pra te ajudar. Ela é muito querida pelos jogadores, mas ela nada mais é que um prêmio de uma quest, sabe? A gente mata o dragão e a gente recebe ela de prêmio. Infelizmente, a gente só se apegou a ela porque ela é uma boa follower, ela tanca bem, ela é bem útil, mas infelizmente não passa muito disso. O que eu quero dizer é que ela não tem um backstory, realmente. A gente não sabe, a gente não tem diálogos com ela, a gente não faz amizade com ela no jogo, a gente não sabe de onde ela veio, se ela é órfão, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é uma entidade do mal que veio pra destruir Tamariel e tá tudo em fogo, sabe? Enfim, talvez eles tragam mais desenvolvimento nessa área, eu espero que sim. Em outro momento do vídeo, eles mostram também que vão melhorar as facções e as cenas que passam nessa hora fazem referências aos Blades. Pessoal, eu só matei o Patunax uma vez na minha vida, eu me arrependo muito de ter feito isso, mas eu só fiz isso pra poder ver o que ia acontecer. E depois disso eu dei load no game, sabe? Então eu não sei nada do que acontece depois que a maravilhosa, tão querida e tão esplendorosa, Delphine e o velho do Esmene, eles entram na caverna lá e eu não sei o que acontece com eles depois disso, sabe? Porque eu nunca me interessei em fazer, realmente tô zero interesse. Delphine morra que exploda aquela caverna com aquele velho dentro junto, que esses caras não prestam. Mas enfim, se eles puderem realmente melhorar isso, vai ser incrível demais. Quem jogou Oblivion ou até mesmo Morro Wind viu como os Blades eram importantes pra história do game e em Skyrim eles não passam de duas pessoas. Tipo, só tem duas pessoas que representam os Blades no jogo, né? E você, né? Caso você tenha escolhido matar um dragão que só queria ajudar a salvar o mundo e trazer paz pra Tamariel, seu monstro sem coração, desgraçado, maldito... Ok. Ok, talvez eu tenha ido um pouco longe demais. Depois disso eles mostram uma cena do Mira-Aki. E por que isso, gente? Porque eles pretendem fazer um link entre o Mira-Aki e o Alduin, o terceiro ato do game também. Pois a gente faz toda a main quest sem nem ouvir falar do primeiro Dragonborn. E a gente só ouve realmente falar do Mira-Aki quando a gente começa a DLC que ele é o centro da história. Isso obviamente não faz muito sentido, pois na Lossi o Mira-Aki é tão importante, ele deveria realmente ter sido citado de certa forma em alguma participação direta ou indireta na história do game, né? Eles falam sobre os followers dinâmicos também. Provavelmente isso se refere ao que já falei aqui no ponto sobre desenvolvimento de romances e amizades. Provavelmente nós teremos um aumento no backstory dos followers do game, né? Eu sei que existem os mods de followers que são bem famosos, e a equipe de mods já anunciou que irá fazer o mod ser compatível com esses followers de mods também. Tem uns que são muitos queridos na comunidade, um que eu ouço falar direto, tanto na comunidade brasileira como na americana, e ele já foi citado, ele já foi confirmado como um dos followers que vão ter um patch de compatibilidade com esse mod, é o Inigo, que é um follower Kajit, que eu ouço muita gente falar dele, eu já vi uns videozinhos sobre ele, ele parece bem interessante, e essa parte me animou bastante, porque eles estão realmente ligados no que a comunidade está querendo para o jogo, né? Gente, eu fiquei bem no hype para esse mod, e antes de dar uma opinião, eu vou passar alguns detalhes que a própria equipe passou no Reddit para a comunidade. A primeira de todas é que esse mod vai ser compatível com outros mods, como eu já falei aqui, mas não só com mods de follower, ele vai ter compatibilidade, provavelmente, eles disseram provavelmente, né? Com os mods de combate, porque eles não vão mexer em nada de combate nem nada assim, então provavelmente todos esses mods de combate vão ser compatíveis. Ele vai ter patch de compatibilidade com o mod de Skyrim Beyond Bruma, que é um mod que você vai para uma cidade de Oblivion, que é um mod bem famoso também, muita gente gosta dele, e também, como eu já citei, ele vai ter compatibilidade com followers de mods também. Outro dado importante é que esse mod será lançado apenas para o Skyrim Special Edition no PC e no Xbox One, tá? E ele não vai ser lançado para o Playstation 4. Para outras plataformas, né, tipo Switch, alguma coisa assim, eles estão analisando a possibilidade, mas de confirmação realmente é só de PC e de Xbox One por enquanto. Eles também não pretendem que seja necessário o Skyrim Script Extender, eles pretendem trabalhar apenas com o que já existe no game. Até por isso que eles dizem que a data de lançamento será em 2021, cara. Ou seja, para quem está vendo esse vídeo agora na data de lançamento em 2020, o ano que vem já teremos esse mod disponível provavelmente. Então assim, fiquem bem hypados porque esse mod não vai demorar tanto. Isso vai acontecer porque eles vão ampliar o que já existe no jogo, eles não vão criar muita coisa do zero, entendeu? Mesmo assim, vai ter coisa do zero, vai ter nova zona, vai ter nova dungeon, vai ter diálogos novos, opções novas, enfim. Vai ter muita coisa nova, mas eles disseram que vão conseguir fazer esse mod em tão pouco tempo justamente porque tem pouca coisa para eles fazerem do zero, entendeu? Então, gente, o hype é real. Podem ficar hypados. Eles disseram que conseguiram um time grande de dubladores, me refiro a dubladores americanos, tá, gente? Tudo em inglês, não é dublagem brasileira, não. Estou falando isso só para deixar claro. E por isso, né, desses dubladores que eles conseguiram, a gente vai ter 100% de dublagem nos diálogos do game. Para os inscritos aqui do canal que sabem inglês e queiram ajudar no projeto, eles estão buscando as seguintes pessoas para ajudar. Eles estão buscando escritores, designers de dungeon, implementadores de quests e moderadores de Discord, tá? Então para quem estiver em inglês aí, estiver interessado, pode entrar em contato com a equipe para tentar uma vaguinha aí. Isso é uma boa oportunidade para fazer portfólio, tá, gente? Então quem tiver afim é só dar uma procurada neles. Bom, agora o que eu achei disso tudo? Pessoal, eu já fiz alguns vídeos aqui do canal sobre coisas que Skyrim errou e acertou. Todos num contexto de comparação de Skyrim com os outros games da fronquia. Ou seja, Skyrim em comparação com Oblivion, Skyrim em comparação com o Roll Indie, etc. Esse mod parece que vai ser muito bom mesmo e vai fazer algo que todos sempre quiseram em Skyrim. Mais imersão, mais realismo, mais opções. Então assim, eu fico muito animado de jogadores poderem ter um Skyrim mais complexo e melhor, sabe? Então eu estou bem animado para esse mod, principalmente por causa da sua data de lançamento, principalmente por causa disso. Porque, por exemplo, eu já trouxe aqui no canal um vídeo sobre Skyrim Indie, já trouxe um vídeo sobre Skybeliveon, mas vai demorar anos ainda para esses projetos serem concluídos, entendeu? Porque eles estão refazendo o game inteiro dentro de Skyrim. Eles estão pegando o game de fora, que não é um game, não é Skyrim, né, no caso. E eles estão refazendo esse jogo dentro de Skyrim. Mas esse mod, ele está refazendo Skyrim dentro do próprio Skyrim. Ou seja, já está tudo ali, já está tudo pronto. Eles só precisam retocar e eu espero que fique muito bom. Bom, essa é a minha opinião sobre esse mod. Eu espero que vocês tenham gostado no vídeo. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam sobre esse mod, se vocês ficaram no hype também. Sem esquecer de botar o hashtag Arkeazuka. Comenta qualquer coisa, cara. Comenta que você se acha lindo, que você se acha maravilhoso, mas comenta alguma coisa. Eu vou me engajar o vídeo aí e vamos levar esse vídeo para outras pessoas. Só de vocês estarem comentando, curtindo, dando like e se inscrevendo no canal, vocês já estão me ajudando muito, 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 galera. Então vamos compartilhar esse vídeo com amigos e espalhar a notícia desse mod e do canal também, né, gente? Por favor. E antes de eu terminar esse vídeo, gente, dá uma passada lá no Instagram. Me segue lá. Me segue lá no Twitter. Eu não posto muita coisa no Twitter, tá? Mas no Instagram eu estou começando a postar bastante coisa. Inclusive, eu postei todo o processo que eu fiz para a edição desse vídeo, desde a gravação, aliás, desde o roteiro da gravação, da edição e de postar. Então me segue lá no Instagram. Eu deixo também eu abrir esses dias para vocês me fazerem perguntas. Então me segue lá no Instagram, que eu estou fazendo tudo isso lá. E com certeza, quando eu fizer um vídeo especial de 1K respondendo perguntas de vocês, eu vou pedir as perguntas lá no Instagram. Então me segue lá. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.